Oitava lição. O poder, é uma faca de dois gumes. O poder do ego, busca controlar e dominar. O poder do mago, é o poder do amor. A sede do poder, é o eu interior. O ego, nos segue, como uma sombra escura. Seu poder, é inebriante e sedutor, porém, essencialmente destrutivo. O eterno conflito de poder, termina na unidade. Pouco antes de deixar a proteção de Merlin, Arthur ficou muito melancólico. Ele já estava com quase 15 anos, e raramente vira outras pessoas. Você está triste, porque vai ficar com eles? Perguntou Merlin. Afinal de contas, você pertence à espécie deles. Arthur afastou o olhar. Estou triste, mas não é por esse motivo. Por que então? Quero lhe fazer uma pergunta, mas não sei como fazê-la, ou se devo fazê-la. Faça a pergunta. Arthur mostrou-se hesitante. Não é sobre nenhuma lição, que você me ensinou. Mas é uma coisa, que desejo saber, acima de tudo, quer dizer, se você quiser me contar. Ele fez uma pausa, meio sem jeito. Talvez você queira saber, como é estar apaixonado. Arthur fez que sim, com a cabeça, feliz por ter sido salvo, pela intuição de Merlin. O velho mago pensou, por um momento, e disse. Em primeiro lugar, não se envergonhe, porque você fez uma pergunta, realmente importante. Quando se está apaixonado, existe algo, que não pode ser captado, através de palavras, mas venha comigo. Merlin conduziu Arthur, a uma clareira, onde brilhava o sol do meio-dia. Uma vela acesa, surgiu na mão do mago, e ele ergueu contra o sol. Você consegue ver, se ela está acesa ou apagada? Perguntou Merlin. Não respondeu Arthur. O sol estava tão brilhante, que a chama da vela, se tornara invisível. Mas veja, disse Merlin. Ele colocou uma bola de algodão, perto da vela, e ela se inflamou, imediatamente. O que tem isso a ver com o amor? Perguntou o rapaz. Mas Merlin não respondeu. Ele apenas pegou uma flor de genciana silvestre, e espremeu duas gotas de seu sumo, sobre os dedos de Arthur. Prove, ordenou ele. Arthur fez uma careta. É muito amargo. Merlin levou o rapaz até um lago, e lhe disse que lavasse as mãos. Agora prove a água, ordenou ele. Você sente algum amargor? Não, admitiu Arthur. Mas o que tem isso a ver com o amor? Novamente, Merlin não respondeu, embrenhando-se ainda mais, com o rapaz na floresta. Sente-se, e fique imóvel, disse ele suavemente. Arthur, fez como lhe for ordenado. Depois de alguns momentos, um camundongo surgiu, furtivamente, alguns metros à frente. Uma sombra passou pelo alto, e antes que pudesse se mover, o camundongo foi arrebatado por uma águia, que partiu voando, com sua presa, em direção a um ninho, num penhasco escarpado. Desconcertado, Arthur disse, mas você, disse que ia me ensinar o que é o amor. Por acaso, alguma dessas coisas, que você me mostrou, tem relação com a minha pergunta. Ouça, disse o mestre. A semelhança da vela, que se torna invisível diante do sol, seu ego se dissolverá, na força arrebatadora do amor. Como o sabor amargo, que não pode ser detectado, quando é diluído pelo lago, o amargor da sua vida, será mais doce, do que a mais doce das águas, quando combinado ao amor. E como a presa devorada pela águia, seu orgulho se tornará, um lampejo aos olhos do amor, que o consome. Compreendendo a lição. O poder do amor, é o poder da pureza. A palavra amor, é empregada de muitas maneiras, mas é uma palavra sagrada para o mago, porque para ele, o amor é, aquilo que dissolve todas as impurezas, deixando apenas, o verdadeiro e o real. Enquanto você sentir medo, você não poderá amar de verdade, advertiu Mellie. Enquanto você sentir raiva, você não poderá amar de verdade. Enquanto você tiver um ego egoísta, você não poderá amar de verdade. Como o então eu poderei amar? Indagou Arthur, por saber que o medo, a raiva e o egoísmo, eram coisas que ele sentia, com bastante frequência. Ah, eis o mistério, replicou Mellie. Por mais impuro que você seja, o amor irás o procurar, e trabalhará em você, até que você seja capaz de amar. O amor, procura a impureza, para poder consumi-la. Não existe algo, como uma pessoa sem amor, existem apenas pessoas, que não conseguem sentir a força do amor. Por ser invisível, e continuamente presente, o amor é mais do que uma emoção, ou um sentimento, ele é mais do que o prazer, ou até que o ecstasy. O amor, é encarado pelos magos, como o ar que respiramos, a circulação em cada célula. O amor, tudo permeia, a partir da sua fonte universal. O amor, tudo atrai para si. Até no sofrimento, o poder do amor, continua seu trabalho, bem longe da vista do ego, e da mente. Comparadas com o amor, todas as outras formas de poder, são medíocres. Você é tão poderoso quanto um rei? Perguntou Arthur a Mellie. O que o faz pensar, que um rei possui algum poder? Indagou Mellie como resposta. O poder do rei lhe é conferido, por seus súditos, que podem se revoltar, a qualquer momento, e retomá-lo. É por isso, que todos os reis, vivem com medo, eles sabem que tudo o que possuem, é na verdade, emprestado. O súdito mais pobre do reino, é mais rico do que o rei, ou seja, até que ele se desfaça do seu poder, e se couve diante dele. O verdadeiro poder na vida, é o poder interior. Ser capaz de ver o mundo à luz do amor, que só pode ver do interior, é viver sem medo, numa paz inabalável. O amor encerra muitos segredos, que escapam a atenção das pessoas. Para receber amor, primeiro você precisa dá-lo, para certificar-se de que outra pessoa o ama, incondicionalmente, você não pode impor condições a ela. Para aprender a amar outra pessoa, você precisa primeiro amar a si mesmo. Grande parte dessas afirmações, parecem óbvias. Por que, então, não agimos de acordo com esses preceitos? A resposta do mago, é que o amor precisa ser descoberto, despido das camadas de raiva, medo e egoísmo, que o encobrem, como um verniz velho. Para alcançar uma vida de amor total, purifique a vida que você tem. Não existe uma maneira certa, ou errada de abordar o amor. Uma pessoa que procura desesperadamente pelo amor, disse Merlin, me faz lembrar um peixe, que busca desesperadamente a água. O amor, pode estar extremamente ausente da vida, mas é na verdade, o olho do observador, e não o mundo lá fora, que priva alguém do amor. O primeiro passo, para alcançar o amor, como um aspecto completo, inabalável da sua vida, é redefinir o que você chama de amor, neste momento. Quase todos nós, pensamos no amor, como uma atração, que sentimos por outra pessoa, como uma força carinhosa, que nos faz sentir queridos, como prazer e alegria, ou como uma emoção ou sentimento poderoso. Embora o amor seja um aspecto de todas essas definições, o mago diria que, na melhor das hipóteses, elas são parciais. O amor que vocês, mortais, definem, precisa esmaecer e morrer, declarou Merlin. O suposto amor de vocês, vem e vai embora. Ele se desloca, de um objeto de desejo, para outro. Ele rapidamente, se transforma em ódio, se seus desejos, são contrariados. O verdadeiro amor, não pode mudar, ele não está relacionado com nenhum objeto, e não pode se transformar, em outra emoção, porque, em primeiro lugar, ele não é uma emoção. Se descartarmos todos os tipos falsos, ou superficiais de amor, o que resta? A resposta começa a emergir, com a autoaceitação. Por ser uma força interior, o amor é visto inicialmente, dentro de você, e dirigido para você. Os mortais ficam febris, inquietos, e ansiosos com o amor, disse Merlin. Se eles não conseguem, ter a pessoa amada, eles acham que vão morrer. Mas o amor, não pode torná-lo inquieto, não o verdadeiro amor, porque ele nunca procura ir para o exterior. O ente querido mais desejado, é apenas uma extensão de você mesmo. O amor que você acha, que vai receber de outra pessoa, revela uma limitação da sua consciência. Para o mago, todas as formas de amor, vêm do eu. Isso soa terrivelmente egoísta, objetou Arthur. Você está confundindo, o eu com o ego, quando na realidade, o eu é o espírito, retrucou Merlin. O egoísmo vem do ego, que sempre quer possuir, controlar e dominar. Quando o ego diz, eu amo porque você é meu, ele está fazendo uma declaração, sobre a dominação e a posse, não sobre o amor. Aqueles que aprenderam, verdadeiramente, a amar, se despiram primeiro, do egoísmo. Depois disso, tem início uma experiência, completamente diferente. E como ela é? Indagou Arthur. Algum dia, irei conhecê-la. Um dia, depois que você conseguir superar, essa febre agitada, você verá uma pequena luz, em seu coração. No início, ela será apenas uma centelha, depois da chama de uma vela, finalmente uma ardente fogueira. Você então despertará, e a chama devorará o sol, a lua e as estrelas. Nesse momento, não haverá nada, além de amor no universo, mas todo ele estará dentro do seu coração. Vivendo com a lição. O aprendizado do afastamento do ego, envolve três estágios. Existem muitas camadas de isolamento, medo, hábito, egoísmo e raiva, que nos impedem de experimentar o amor, como o mago conhece. O papel principal, no aprendizado do contato, com a força universal do amor, pode inicialmente, ser assumido por sua mente. Ela pode adotar, uma nova perspectiva, o que pode ser depois, seguido pela reeducação das emoções, e das crenças. Qual a base do novo ponto de vista da mente? Simplesmente, que existe uma força de amor presente, em todos os lugares, e que você pode acreditar, que ela vai trazer, ordem e paz à sua vida. Experimente o seguinte exercício, saia, e contemple o céu cheio de estrelas. Durante séculos, a humanidade tem olhado para esse cenário, considerando, sua incrível estrutura, e beleza. Este mapa, é um perfeito exemplo, da sistematização da natureza, contemplando o céu noturno, podemos apreciar o fluxo do tempo, que através de bilhões de anos, alimentou cada pequeno passo da vida do universo. Desde a organização do primeiro átomo de hidrogênio, passando pela formação das estrelas, ao advento do DNA. Nenhum fio foi esquecido, nessa enorme extensão de tempo, cada informação, e energia, evoluiu de maneira a permitir que você, o observador, contemplasse um universo, que é a imagem viva de todo o seu passado. As forças no universo são imensas, estão olhando o alcance da mente, e contudo, o processo que deu origem aos átomos de hidrogênio, as estrelas e ao DNA, foi extremamente delicado. As coisas, poderiam ter tomado direções, com efeito, poderiam ter avançado, numa infinidade de direções, que não teriam resultado, naquilo que você reconhece, como sendo você. O que permite, a ocorrência, desse ato estabilizador, é a organização e a inteligência. Na visão do mago, a ordem não pode simplesmente, emanar da casualidade, ela é inata na criação. Assim, as forças titânicas, que rodopiam pelo cosmo, não guerreiam entre si, é-lhes permitido existir, e evoluir, como parte da tendência da natureza, em direção ao crescimento. Tome agora, em conjunto, todas essas qualidades, ordene a inteligência, você está diante de uma descrição do amor. A força que o sustenta, e alimenta a vida. É aí que a mente começa a compreender, que a força do amor, é de fato real. Na vida moderna, nós nos acostumamos à aleatoriedade, a ideia de que a vida é precária, e está ameaçada a todo momento. Mas a história da vida, demonstra que ela sobreviveu, por milhões de anos, de fato, ela parece criar condições, para sua sobrevivência, através de uma inteligência profunda, que jamais é ameaçada. Por mais hostis, que sejam as condições, a vida é inextinguível. Você pode aplicar esse insight, à sua vida. Imagine seu início, quando, contra bilhões de probabilidades, um único espermatozoide, conseguiu fertilizar um óvulo, no útero da sua mãe. Sua identidade atual, depende inteiramente desse ato. As chances contra essa ocorrência única, a teriam feito parecer impossível, mas aconteceu, sem esforço. Analogamente, você tem sido agredido, milhões de vezes, pelo ambiente, pela poluição, radiação, e até por mutações aleatórias, dentro das suas células, qualquer uma dessas agressões, poderia ter encerrado, suas chances de sobrevivência, em qualquer momento desde a concepção, até o dia de hoje. Entretanto, a inteligência, e o poder organizador, existentes dentro de você, superaram com um desembaraço natural, esses obstáculos, apesar de todo o esforço, que sua mente consciente, possa considerar necessário, para que a vida continue. Na verdade, sua mente consciente, não poderia antever, ou planejar, como conceber a vida, mantê-la em andamento, ou defendê-la desses terríveis perigos. Ora, se esse desembaraço natural, pode operar no nível inconsciente, e celular, porque não no nível consciente? Você consegue ver a si mesmo, cavalgando a crista da onda da vida? Na verdade, é isso que você está fazendo, nesse exato momento. Seus impulsos pessoais de pensar, sentir e agir, são como a crista de uma onda, que avança constantemente, em direção ao futuro, e, contudo, constantemente se renova, a partir das profundezas, o impulso do amor, que continuamente sustenta a vida, é como o ímpeto do oceano, que renova cada onda. Perceber isso, é o início da confiança. Se forças titânicas, como a gravidade, e as imensas energias, que alimentam as estrelas, conseguem coexistir, sem se destruir mutuamente, então sua vida será sustentada. O medo, e a dúvida, dizem que isso não pode ser verdade. Nossa profunda crença, no esforço, se baseia na noção de que, se não lutássemos para sobreviver, seríamos esmagados, pela indiferença aleatória da natureza. O mago descerra um caminho diferente, convidando-nos, a ingressar num mundo, no qual o medo, a violência e a destruição, são reflexos das nossas crenças erróneas. A luz da confiança, à medida que ela, aos poucos, vai se desenvolvendo, ao longo do tempo, você descobrirá que, é um filho privilegiado do universo, totalmente seguro, completamente apoiado, inteiramente amado. Nona lição O mago vive, num estado de conhecimento. Esse conhecimento, dirige sua própria realização. O campo da consciência, se organiza ao redor, das nossas intenções. O conhecimento, e a intenção, são forças. O que você pretende, muda o campo a seu favor. As intenções, comprimidas em palavras, envolvem o poder mágico. O mago, não tenta solucionar, o mistério da vida. Ele está aqui, para vivê-lo. O menino Arthur, levou um longo tempo, para reconhecer completamente, que fora treinado, por um mago. Merlin, o levará para a floresta, poucas horas depois de ele nascer, e foi somente, ao retornar ao mundo, anos mais tarde, que Arthur compreendeu, a curiosidade da espertada, pela sua associação com o mago. Se você realmente conheceu Merlin, diziam as pessoas, aquelas que se davam ao trabalho, de achar que o rapaz, não era simplesmente louco, que encantamentos, ele lhe ensinou. Encantamentos, perguntava Arthur. Feitiços, sortilégios, palavras especiais, que conferem a Merlin, seus poderes, diziam eles, imaginando que Arthur, devia estar, ou muito confuso, ou muito iludido. Merlin ensinou-me algumas coisas, a respeito das palavras, declarou Arthur lentamente, ponderando a pergunta. Ele disse que as palavras, contém poder, que elas encobrem segredos, como aos sapões, que encobrem passagens subterrâneas. Essa explicação, encerrava uma qualidade sutil, mas as pessoas, ainda não estavam satisfeitas. Elas queriam saber, de que modo os encantamentos de Merlin, efetivamente funcionavam. Bem, retrucava Arthur, quando eu era um bebê, lembro-me de Merlin dizendo, coma. Quando cresci um pouco, ele disse, ande, e se eu ficava acordado até a tarde, ele dizia, durma. Até onde consigo me lembrar, tenho comido, andado, e dormido desde então, De modo que, esses devem ter sido, encantamentos poderosos, vocês não concordam? Ninguém concordava. As pessoas iam embora, perguntando a si mesmas, se essas bobagens, que o jovem Sarector havia assimilado, algum dia serviriam para alguma coisa. Compreendendo a lição. O poder das palavras, não repousa no seu significado superficial, e sim em suas qualidades ocultas. Toda palavra, por exemplo, encerra o conhecimento, e a intenção. Ambos, são qualidades mágicas. A magia do conhecimento, é que muitas camadas de experiência, na verdade, toda uma história, podem ser acondicionadas, em poucas sílabas. Chame-se o reino de Camelot, aconselhou Merlin, antes de o rapaz partir para o mundo. Por quê? Perguntou Arthur. E uma palavra nova, que não precisa suportar, o peso da história, da maneira como a Inglaterra precisa, respondeu Merlin. As pessoas, a identificarão com você, e com todos os que você reunir, à sua volta. Ela servirá de pedra de toque. No momento em que, as pessoas a pronunciarem, todo o seu reino, e todas as suas façanhas, se abrirão para eles, como se ao toque de uma alavanca, se abrisse a porta de um armário, cheio de riquezas. O que veio a ser verdade? As palavras mais ricas na linguagem, abrem passagens ocultas, de significado e conhecimento. Mas a segunda qualidade das palavras, a intenção, e ainda mais poderosa. Uma intenção, estava sendo expressa, quando Merlin, como qualquer pai ou mãe, disse a seu protegido, e comece, andasse e dormisse. Foi através dessas palavras, que todos aprendemos, importantes funções, mas agora que as conhecemos, as palavras deixam de ser necessárias. Você não diz mais para si mesmo, que deve comer, andar ou dormir. A intenção da palavra, foi absorvida por você, e tudo que você necessita agora, é de um lembrete, acho que vou dormir agora, e o resultado desejado acontece. É realmente correto, chamar isso de encantamento, como fez Arthur. Sim, porque quando a intenção de uma palavra, é absorvida, um feitiço é lançado, sob a forma de uma impressão mental. Diga a palavra escola, para qualquer pessoa, e imediatamente, a experiência de ir à escola, será despertada. O bom aluno, fará associações de sucesso e elogios, e o mau aluno, de fracasso e críticas. Toda a nossa vida, está condicionada dentro de nós, como impressões desencadeadas por palavras. Os mortais, estão envolvidos pelas palavras, da maneira como a aranha, envolve moscas em sua teia, declarou Merlin. A diferença, é que neste caso, vocês são ao mesmo tempo, a aranha e a mosca, porque vocês, se aprisionam em sua própria teia. Sem dúvida, é verdade, que usamos nossas palavras, para imprimir os hábitos, que fazem com que a vida, prossiga inconscientemente. A questão de nos identificarmos, com nomes e rótulos, já foi mencionada, estes, é claro, são palavras. Mas que palavras, nos permitirão abandonar velhos hábitos, e a identificação limitada? Se toda palavra, forma uma impressão na mente, todas as palavras, estão fadadas a serem limitantes. O paradoxo das palavras, disse Merlin, é que você precisa usá-las para disciplinar-se, e exercitar-se. Os bebês, são desprovidos das funções de andar, falar e ler. Cabe a mãe, e ao pai, educar a criança, e prepará-la para o mundo, e isso é feito através de palavras. O problema é que, as palavras, também trazem consigo, um significado psicológico. É por meio das palavras, que os pais fazem as crianças, se sentirem bem ou mal, acharem que estão certas, ou erradas. As mais poderosas expressões, que qualquer pessoa pode usar, são sim e não. O efeito dessas duas sílabas, é criar limites, ou eliminá-los. Todas as coisas, que você acha que pode fazer, tem um sim embutido, dentro delas, geralmente emitido pelos pais, ou um professor, num passado distante. Tudo que você acha, que não pode fazer, tem um não embutido, originário das mesmas fontes. Por que isso é um paradoxo? Perguntou Arthur. Porque embora as palavras, nos digam quem somos, somos mais, do que elas podem expressar. Por mais poderoso o feitiço, lançado pelas palavras, as pessoas podem mudar. O poder das palavras, pode criar alguma coisa nova, não apenas um limite. O mago, usa palavras, para dizer sim, a coisas as quais, nos ensinaram a dizer não. Num certo nível, é isso que este livro está fazendo, tecendo um novo mundo, de significados, para substituir, antigos significados, que nos acompanham, desde crianças. Mas existe aqui, um mistério mais profundo. As palavras, abrangem tanto o conhecimento, quanto a intenção, por conseguinte, expressar uma intenção, através de palavras, é o primeiro passo, para transformá-la, em realidade. Dois bons exemplos, são a prece, e a afirmação. Afirmar coisas como, eu sou bom, ou rezar a Deus, com palavras como, faça com que eu fique curado, em mais do que apenas, expressar verbalmente os pensamentos. Sempre que uma palavra, é respaldada pela intenção, ela penetra o campo da consciência, como uma mensagem ou um pedido. O universo, está sendo avisado, de que você tem um certo desejo. Nada mais é exigido, para que os desejos, se tornem realidade, porque a habilidade de computação, da consciência universal, é infinita. Todas as mensagens, são ouvidas e processadas. Os mortais, e os magos, não são tão diferentes, quanto você possa imaginar, disse Merlin. Ambos enviam seus desejos ao campo, esperando uma resposta, mas no caso dos mortais, as mensagens são deturpadas, e confusas. No caso dos magos, elas são claras e transparentes. Nenhuma intenção, jamais é desconsiderada, mas pode haver obstáculos, a sua realização, porque existem muitos conflitos ocultos nelas, todos os conflitos, do coração humano. Vivendo com a lição Viver com esta lição, significa reconhecer, que sua intenção, conduz um resultado. O mago, é alguém, que sabe precisamente, como introduzir suas intenções no campo, e esperar que elas se tornem realidade. O restante de nós, não é tão consciente. Também estamos constantemente enviando intenções para o campo, mas o fazemos inconscientemente. Nossos desejos são aleatórios, repetitivos ou obsessivos, e tudo isso, é um desperdício de energia. Vocês, mortais, supõem que precisam se esforçar, para tornar seus sonhos realidade, disse Merlin, quando, na verdade, a maior parte do trabalho que vocês fazem, impede que seus sonhos, se transformem em realidade. Do ponto de vista do mago, quanto menos esforço for despendido, melhor. Em seus ensinamentos, os magos mostram aos seus discípulos, como pensar de uma maneira, mais organizada, consciente e eficaz. Para fazer isso, primeiro você precisa eliminar, os hábitos de pensamento, que obtruem a capacidade do universo, de realizar seus desejos. Imagine que sua mente, é um radiotransmissor, que bombardeia o campo com mensagens. Se você se sentar em silêncio, e observar sua mente, verá que ela está repleta, de sinais embaralhados. Também temos dúvidas, a respeito das coisas, que queremos realizar. A pessoa a quem queremos recorrer, também é alguém, com relação a qual, não nos sentimos seguros. Da mesma forma, a mente está repleta, de repetições inúteis. Foi estimado que, 90% dos pensamentos, que uma pessoa tem num dia qualquer, são os mesmos, que os do dia anterior. Isso acontece, porque somos criaturas de hábito, preocupação e obsessão. Finalmente, a mente está cheia de estática inconsciente, que recua às profundezas, da memória da infância. Você pode estar prestando atenção, apenas aos seus pensamentos conscientes e voluntários, Mas em segundo plano, sua mente inconsciente, se agita e com esperanças não realizadas, e antigos temores e desejos. Em resumo, todas as coisas que não pareceram se tornar realidade, no passado. As intenções, são simplesmente desejos, e os desejos, estão ligados àquilo que você precisa. Por conseguinte, toda essa atividade da mente, que não está sendo consumada, é formada por antigas necessidades, que não foram satisfeitas. Milhares de vezes, no passado, você pensou, eu desejo, ou eu espero, mas nada parecia acontecer, ou então, aconteciam coisas diferentes, menos desejáveis. Gostaria de poder fazer uma faxina no seu cérebro, resmungou Merlin, certa vez, quando Arthur, estava agindo de uma maneira, particularmente confusa. Seu pensamento, deveria fluir livremente, em vez disso, ele é uma guerra. Por que você não pode limpar meu cérebro? Indagou inocentemente Arthur. Porque tudo que está dentro dele, é você. Merlin suspirou. Você se transformou, nesses conflitos velhos, e repetitivos, e eles não desaparecerão, enquanto você não mudar. O primeiro passo, em direção à mudança, é o reconhecimento. Reconheça que pelo menos, algumas esperanças e desejos seus, se tornaram realidade. Inesperadamente, sem que você tivesse que fazer nada, pessoas telefonaram, exatamente quando você precisava falar com elas, você recebeu ajuda, de onde menos esperava, preces foram atendidas. Tudo isso, está acontecendo no campo. Quando você tem uma intenção, e a envia para a consciência universal, você está na verdade, falando consigo mesmo, de outra maneira. Na qualidade daquele que envia a mensagem, você é um indivíduo, que vive aqui no tempo e no espaço. Mas você também, é aquele que recebe a mensagem, no seu aspecto de eu superior, que preside sua identidade, espaço-tempo. E ainda mais do que isso, você é o veículo transmissor da mensagem, a consciência propriamente dita. Para você poder ver, realmente a si mesmo, você precisa se ver, como possuindo esses três aspectos, o de quem envia, o de quem recebe, e o de veículo transmissor. O tema encerra muitas variações, você é desejo, aquele que deseja, e aquele que concede os desejos. Este estado tríplice, é conhecido como unidade. Por conseguinte, enviar uma intenção ao campo, e receber uma resposta, não é algo que você precise se esforçar para alcançar. Em sua natureza unificada, tudo o que você faz, é satisfazer as intenções, essa é sua ocupação de tempo integral. Você não pode ter um único pensamento, que deixe de produzir algum resultado. O problema, é que não conseguimos perceber os resultados, que são excessivamente sutis, que não se encaixam imediatamente, nas nossas metas, que não coincidem, com a opinião do nosso ego, a respeito de o que deveria acontecer. Vocês, mortais, vivem num mundo, de deveria e se, disse Merlin. Eu vivo num mundo de o que é. Quando você aprende a acamar a mente, e purificá-la de todos os seus antigos conflitos, a realidade simples, de como o universo funciona, o que é, se revelará. Vamos falar mais a respeito deste assunto, na terceira parte deste livro. Por enquanto, dedique um pouco de tempo, todos os dias, a observar o conteúdo da sua mente. Este ato de observar, embora extremamente simples, é uma das medidas mais poderosas que você pode tomar, para efetuar mudanças. Você não pode mudar o que você não vê. Seu ego, poderá não gostar de admitir, que você está cheio de negações, conflitos, intenções desordenadas, vergonha, culpa, e todas as outras confusões, que obscurecem a mente, e a impedem de enxergar a realidade, de o que é. Com efeito, o ego se orgulha da sua habilidade, de esconder essas coisas de você, sob o pretexto de que você, poderá sofrer, se contemplar seus erros, falhas e pecados. O segundo passo, é aprender como realizar suas intenções. Os passos, são completamente naturais, mas precisam ser aprendidos. Faça com que o ego, com todas as suas expectativas e previsões, recue para o segundo plano. Em vez de sentir, que você precisa controlar, o resultado da sua intenção, esteja convencido, de que o campo, fará o trabalho para você. Liberte sua intenção, no campo do intemporal, quanto mais expandida, estiver sua consciência, mais claro será o sinal, que você irá enviar. Finalmente, tranquilo e natural, com relação a todo o processo. Quando todos esses passos, se reunirem, sua intenção penetrará, o campo da consciência, que atua como uma matriz, que liga seu pensamento individual, a tudo o que é. O fluxo desembaraçado, em direção a um resultado, não será ameaçado, nem obstruído, pelas ansiedades e apegos, do ego temeroso. Na verdade, nenhum dos aspectos, ditos negativos da mente, é pecado. Lembre-se sempre, recomenda o Merlin, ao menino Arthur, de que Deus não julga, é somente que o faz. Ter nossos mais sinceros desejos, realizados, é o que Deus quer para cada um de nós, esse é nosso estado natural, como criadores da nossa realidade. Décima lição. Todos possuímos, um eu sombra, que é parte da nossa realidade total. A sombra, não está presente para amaguá-lo, e sim para mostrar-lhe um de você, está incompleto. Quando a sombra é abraçada, ela pode ser curada. Quando ela é curada, ela se transforma em amor. Quando você puder viver, com todas as suas qualidades opostas, você estará vivendo seu eu total, como um mago. Você jamais, parece se sentir solitário, comentou Arthur. Havia uma ponta de inveja, na voz do menino. O mago pescutou atentamente. É verdade, é impossível ficar sozinho. Talvez para você, mas... O menino se conteve, mordendo os lábios. Mas seus sentimentos, levaram a melhor, e ele desembuchou. É bem possível, sentir-se sozinho. Não há ninguém na floresta, a não ser você e eu, e apesar de eu amá-lo, como se você fosse meu pai, existem momentos. Sem saber mais o que dizer, Arthur parou de falar. É impossível alguém ficar sozinho, repetiu Merlin, com mais firmeza. A curiosidade, levou vantagem, sobre os sentimentos de Arthur. Não vejo porquê, disse ele. Bem, existem apenas duas classes de seres, com os quais precisamos nos preocupar, nesta questão, começou Merlin. Os magos e os mortais. E é impossível para os mortais, ficarem sozinhos, porque vocês têm muitas personalidades, lutando dentro de vocês. É impossível para os magos, ficarem sozinhos, porque eles não têm nenhuma personalidade dentro de si. Não compreendo. Quem está dentro de mim, além de mim mesmo? Em primeiro lugar, você precisa perguntar quem é essa coisa, que você chama de mim mesmo. Apesar da sensação de que você, é uma única pessoa, você é na verdade, uma composto de muitas pessoas, e suas múltiplas personalidades, nem sempre se dão bem, mas com as outras, aliás, isso está longe de acontecer. Você está dividido, em dezenas de facções, cada uma, lutando para ocupar seu corpo. Isso acontece com todo mundo. Indagou o menino. Oh, sim. Enquanto você não encontrar, seu caminho para a liberdade, você será mantido como refém, pelo conflito existente, entre suas personalidades internas. Segundo minha experiência, os mortais estão sempre deflagrando guerras interiores, que envolvem todas as facções possíveis. Ainda assim, sinto que sou uma só pessoa, protestou Arthur. Não posso fazer nada, a respeito disso, replicou Mellen. A sensação que você, tem de ser uma única pessoa, nasceu do hábito. Você poderia, com a mesma facilidade, ver a si mesmo, da maneira como descrevi. Minha maneira, é mais verdadeira, porque explica, porque os mortais parecem tão fragmentados, e conflituosos, para o mago. De um modo geral, é tão desconcertante encontrar um mortal, que frequentemente, acredito que estou falando, com toda uma aldeia, em vez de com um único pacote de carne e osso. O menino, mostrou-se pensativo. Por que então, eu me sinto tão solitário? Por que, mestre, para dizer a verdade, é assim que me sinto? Mellen, olhou para seu discípulo, com um olhar penetrante. É de causar espanto, que com todas essas pessoas, lutando para ocupar seu corpo, você possa em algum momento, se sentir sozinho. Mas cheguei à conclusão, que a solidão, existe, porque as outras pessoas existem. Enquanto existir eu e você, haverá um sentimento de separação, e onde existe a separação, existe necessariamente, o isolamento. O que é a solidão, se não o outro nome para o isolamento? Mas sempre haverá outras pessoas do mundo, protestou Arthur. Você está tão certo disso? Replicou Mellen. Sempre haverá pessoas, isso é inegável, mas serão elas, sempre outras pessoas? Espere até chegar ao fim do caminho do mago, e conte-me então como você se sente. Compreendendo a lição. Se você olhar atentamente, para dentro de si, encontrará muitas personalidades, competindo para usar seu corpo. Por exemplo, o conflito entre o bem e o mal, dá origem a duas personalidades, chamadas santo e pecador. Elas nunca param de discutir, um dos lados, espera eternamente, ser suficientemente bom, para satisfazer a Deus, e o outro, sente eternamente, impulsos maus, que nem sempre podem ser reprimidos. A seguir, estão os papéis, com os quais você se identifica, filho, pai, irmão, irmã, homem, mulher, sem falar na sua profissão, médico, advogado, padre, assistente social infantil, e assim por diante. Cada um desses, fez uma reivindicação dentro de você, elevando a voz, acima da dos outros, a fim de apresentar um limitado ponto de vista. Repare, que nem mesmo tocamos, no seu senso de nacionalidade, e identidade religiosa, esses, sozinhos, podem causar infinitos problemas. Essas personalidades, estão geralmente em conflito. O que chamamos de felicidade, é um estado no qual, grande parte desse conflito, desaparece. Quando você nasceu, não havia uma guerra dentro de você, porque os bebês, não estão em conflito, por causa de seus desejos. As vozes do bem e do mal, por exemplo, são inexistentes, até o bebê ter idade suficiente, para assimilar esses conceitos, dos seus pais. Você não pode se tornar um mago, enquanto não pensar novamente, como um bebê, declarou Merlin. Como é que o bebê pensa? Perguntou Arthur. Basicamente sentindo. O bebê sente, quando está com fome, ou com sono. Quando as sensações são apresentadas a ele, o bebê é capaz de sentir, se elas lhe trazem prazer ou dor, e ele reage, em conformidade com o que sente. O bebê não se sente inibido por desejar o prazer, e querer evitar a dor. Não vejo nada de especial nisso, disse Arthur. Os bebês apenas choram, riem, comem e dormem. Muitos mortais, teriam sorte, se fizessem isso depois de adultos, murmurou Merlin. Estar aqui neste mundo, num estado de contentamento, é uma verdadeira realização. O instinto inocente, do bebê recém-nascido, a respeito do que parece bom ou mal, rapidamente se perde. Começam a surgir vozes, dentro dele, no início, a voz da mãe dizendo, sim e não, bebê bom, e bebê mal. Quando sim, não, bom e mal, estão em concordância, com o que o bebê quer, não existe dano. Mas, inevitavelmente, acaba surgindo um conflito, entre as necessidades do bebê, e o que seus pais esperam. O mundo interior e o exterior, começam a colidir. Em breve, são semeadas as sementes da culpa, e da vergonha, o temperamento destemido, do recém-nascido, é manchado pelo medo. O bebê aprende a duvidar, de seus instintos. O impulso interior de é isso que eu quero, se transforma na pergunta, é aceitável que eu queira isso. Passamos a vida nos esforçando, para voltar ao estado de autoaceitação, no qual, naturalmente nascemos. Durante anos, as perguntas se multiplicam, e empurramos nas cavernas secretas, e nos porões escuros da psique, a maior quantidade possível de dúvidas, vergonha, culpa e medo. Esses sentimentos, permanecem vivos, por mais profundamente que os enterremos. Todos os conflitos internos, que temos tanta dificuldade, em conciliar, reconduzem a um em sombra. Sua corte, é muito interessante, comentou certa vez, Merlin com Arthur, depois de este se tornar rei. Eu não percebera que vocês, mortais, têm todos, o mesmo emprego. E mesmo? Perguntou Arthur. E qual é ele? Carcereiro, replicou Merlin, recusando-se a falar mais sobre o assunto. Aos olhos do mago, somos todos carcereiros, do nosso eu sombra. A mente inconsciente, é a prisão onde energias indesejáveis, estão encarceradas, não por imposição, mas por terem sido marcadas, por anos de sim e não, bom e mal. Depois de ponderar as palavras de Merlin, a respeito de ele ser um carcereiro, Arthur foi até o mestre, e disse, não quero ser assim. Como posso mudar? Nada mais fácil, retrucou Merlin. Certifique-se de estar desempenhando, ambos os papéis, o de carcereiro, e o de prisioneiro. Se você for, os dois lados da moeda, nenhum dos dois poderá ser você, pois eles se neutralizam. Reconheça este fato, e fique livre. Não sei como, protestou Arthur. De que maneira posso encontrar, esse eu sombra, de que você fala? Apenas escute. Como todos os prisioneiros, ele tamborila mensagens, na parede da sua cela. O eu sombra, é apenas outro papel, ou identidade, que trazemos conosco, mas nós, não o apresentamos em público. Na maior parte do tempo, o eu sombra, está excessivamente confuso, e amedrontado, para ser mostrado à luz do dia. Mas não existe nenhuma dúvida, de que ele existe, pois cada um de nós, inventou a própria sombra, uma persona, cuja tarefa, é conduzir todas as energias, das quais não conseguimos nos descartar. Para o recém-nascido, o problema de se agarrar a sentimentos maus, ou pouco saudáveis, não existe. No instante em que você, lança algo negativo, no ambiente do bebê, ele chora, ou se afasta. Essa, é uma reação extremamente saudável, porque ao se expressar, tão livremente, o bebê, é capaz de livrar-se de energias, que de outra maneira, se agarrariam a ele. Quando crescemos, contudo, aprendemos, que nem sempre é apropriado, nos entregarmos a esse tipo, de manifestação espontânea. Em nome da polidez, e do tato, de conhecermos nosso lugar, ou ainda, de fazer o que nossos pais mandaram, cada um de nós, aprendeu a se agarrar, a energias negativas. Nós nos tornamos baterias, com uma vida útil, cada vez maior, até que agora, como adultos, nos agarramos a uma raiva, ressentimento, frustração e medo, com anos de existência. O pior de tudo, é que nos esquecemos do instinto, de descarregar nossas baterias. Um dia, você ficará muito interessado, em ver o quanto você, se parece com uma bomba, disse Merlin, para o menino Arthur. O que é uma bomba? Se você vivesse as avessas, no tempo, que aliás, é a única maneira sensata de viver, você saberia. Merlin, pensou durante um segundo. Imagine, que você sopre uma bexiga de porco, até ela estourar. Uma bomba, trabalha de acordo, com o mesmo princípio, exceto, que ela explode com tanta força, que mata as pessoas. Meu Deus, isso não poderia ser evitado no futuro? Perguntou Arthur, alarmado. Não, você não compreendeu. As bombas explodem, porque matam pessoas. Esse é o ponto. Só mencionei isso, porque as bombas, são extremamente parecidas, com os mortais, pois estes, estão o tempo todo, prestes a explodir. A explosão de granadas, é assim que eles vão chamar, as coisas que vão explodir, nada mais é, do que a explosão da raiva, manifestada. Com efeito, se os seres humanos pudessem explodir, e matar as pessoas, sem temer uma represália, a maioria deles, o faria. Vivendo com a lição. Acabar com a guerra interior, significa fazer chegar, ao fim o conflito, entre todas as suas personalidades. Você pode aliviar o eu sombra, da carga de energias do passado, criando assim, uma condição para a paz interior, visto que, é o medo de ser ferido, que faz com que suas vozes interiores, não tenham confiança umas nas outras. Mas você, não pode começar a resolver, essas tensões interiores, enquanto não conhecer os componentes, das suas personalidades interiores. As personalidades, são sempre formadas, pela mesma coisa, uma energia antiga, apegada a uma memória. Digamos, por exemplo, que você se lembra, de ter sido punido, quando criança, por algo que você não fez. A energia do ressentimento, ou da injustiça, se apegará a essa lembrança, e você começará a criar, um fragmento de personalidade, uma criança ressentida, que viverá de acordo, com sua visão estreita das coisas, até que essa energia, seja liberada. A criança interior ressentida, é apenas uma memória, que quer descargar, sua energia retida, e enquanto essa descarga, não acontecer, essa energia ficará retida. Como você tem recordações, que encerram tanto associações felizes, quanto associações dolorosas, as personalidades interiores, se manifestam de maneiras, agradáveis e desagradáveis. E agradável recordar, ter sido elogiado por um bom trabalho, é desagradável lembrar, ter sido criticado. Mas essas memórias opostas, não se neutralizam, elas retém-se integridade, e conflito com seus opostos. Faz parte da natureza dos julgamentos dizer, estou certo, mesmo que a experiência seguinte, seja totalmente contraditória. A crítica, ou a punição injusta, seguirá com você, repetindo várias vezes, as antigas cenas, enquanto no compartimento seguinte, outra energia, há de ser tratado com justiça, e bem recompensado, estará expressando seu ponto de vista. Você pode facilmente, entrar em contato, com essas energias retidas. Sente-se sozinho, por um momento, num aposento tranquilo. Inspire e expire relaxadamente. Agora, observe apenas o fluxo, e o ritmo suave da respiração, sem alterar seu ritmo. Não vá adiante, enquanto sua respiração, não estiver agradável e estável. Quando isso ocorrer, tente lembrar-se, de um incidente extremamente desagradável. Do seu passado, que envolva fortes emoções negativas, como a vergonha, a humilhação, ou a culpa. Digamos que, o tenha surpreendido, colando numa prova, ou até roubando. O fato, de um incidente, ter sido banal, ou grave, não é importante, você está em busca, de uma emoção remanescente. Traga a lembrança, uma imagem vívida desse incidente, e permita-se, experimentar os sentimentos, que o acompanharam. Observe agora, sua respiração, ela não mais estará relaxada. Dependendo do tipo de emoção, que você estiver recordando, sua respiração, terá se tornado irregular, ou superficial. Você poderá até mesmo, ficar ofegante, ou prender a respiração. Essas modificações, refletem, o fato de que, a respiração, é um espelho fiel, do processo do pensamento, e particularmente, de qualquer emoção, que possa ser recordada. Você está, na verdade, vivenciando os três componentes, sobre os quais falamos, a memória, a energia, e o apego. Quando os três se reúnem, você obtém, os primórdios de uma subpersonalidade. Todas as subpersonalidades, desejam a mesma coisa, expressar-se, através de você. O bebê que chora, a criança solitária, o adolescente frustrado, o amante esperançoso, o funcionário ambicioso, todos querem, ter uma vida, através de você. E eles o conseguem, até certo ponto. Nenhuma personalidade individual, jamais se realiza, completamente, por conseguinte, todas precisam gritar, para obter seu momento ao sol, ou à sombra. E o conflito resultante, que torna a vida humana, tão ambígua, tão cheia de luz, e sombra, ao mesmo tempo. O mago, porém, vive somente na luz. A semelhança de um bebê, o mago não se agarra à energia. Tendo abandonado, todos os apegos da memória, que alimentam, nossa guerra interior, o mago, transcendeu a personalidade, e vive na consciência pura. A maneira de nos deslocarmos, do estado mortal, para o estado do mago, pode parecer misteriosa, mas é, na verdade, totalmente natural. Tudo que é necessário, é o equilíbrio, o qual o fluxo da vida, é perfeitamente capaz de preservar. Existem muitas maneiras, de liberar antigas energias. Uma das mais poderosas, é simplesmente reconhecer, que elas estão presentes. Em vez de negar, que você sente vergonha, ou culpa, por exemplo, olhe para si mesmo, e diga simplesmente, é assim que eu me sinto. Com frequência, esse momento de autoconsciência, é suficiente, porque, em última análise, todas as energias retidas, são capturadas e mantidas presas, do lado de dentro, através da negação. Supere a negação, e metade da batalha, estará vencida. O reconhecimento, é uma forma de autoaceitação. Você não precisa dizer, é aceitável sentir vergonha e culpa, porque, na verdade, essas são energias das quais, você quer se descartar, e não perpetuar. Mas, certamente, é aceitável dizer, tenho esses sentimentos. Eles são reais. Uma das técnicas mais eficazes, para superarmos a negação, emprega, mais uma vez, a respiração. Deite-se num aposento tranquilo, e relaxe. Inspire da maneira que quiser, profunda ou superficialmente, rápida ou lentamente, e depois, solte naturalmente o ar. Não adote nenhum ritmo, nem faça esforço, apenas deixe o ar sair. Talvez, você suspire, ou fique um pouco ofegante, não há problema. Inspire mais uma vez e, novamente, simplesmente solte o ar, sem forçar, nem prender a respiração. Enquanto você, continua a respirar dessa maneira, deixe que quaisquer emoções, ou imagens, venham à tona, para serem liberadas. Esse processo, pode ser favorecido, se você focalizar a tensão, no coração, ou em qualquer parte do corpo, onde você sinta as sensações. Certos pontos físicos, estão estreitamente associados, às emoções. A medida que você, dá seguimento ao exercício, suas energias retidas, começarão a circular para fora. Os sintomas dessa descarga, podem incluir memórias, sombras, ou sentimentos indistintos, ou mesmo, poderosas manifestações de emoções, como chorar. Se os sentimentos se tornarem, excessivamente fortes, interrompa o exercício, e descanse de olhos fechados, durante 5 minutos. Quase todas as pessoas, têm tanta energia armazenada, que adormecem rapidamente, quando respiram dessa maneira. Isso é um indício, de que uma fadiga, profundamente retida, está sendo liberada, pelo seu corpo. Se você não sentir, nenhuma liberação de energia, sob as formas que acabo de descrever, é porque sua mente, está atrapalhando o processo. Você pode iludibriar a mente, modificando ligeiramente a respiração, experimente resfolegar, superficialmente, e com relativa rapidez. Essa respiração rápida, superficial e rítmica, distrairá a mente consciente, e permitirá, que as energias passem desapercebidas, por ela. Você poderá resfolegar dessa maneira, no máximo, por uns 2 minutos, porque a liberação, pode facilmente, se tornar intensa demais. Este exercício, pode ser repetido, para eliminar antigas energias armazenadas, mas ele também, é extremamente útil, para que você aprenda, a descarregar qualquer emoção, ou sentimento novo, que queira sair. Como qualquer outra parte do seu ser, sua sombra, deseja expressar-se, e tornar-se livre, e o primeiro passo, é descobrir uma maneira natural, e confortável, de liberar as energias negativas, em vez de armazená-las nos calabouços ocultos da mente. Décima primeira lição O mago, é o mestre da alquimia, a alquimia, e a transformação, e através da alquimia, que você começa a busca da perfeição. Você é o mundo. Quando você se transforma, o mundo em que você vive, também será transformado. As metas da busca, o heroísmo, a esperança, a graça, e o amor, são a herança do intemporal. Para invocar a ajuda do mago, você precisa ser forte, na verdade, sem ser teimoso no julgamento. Depois que o jovem Arthur, deixou a floresta de Merlin, ele foi morar com o velho Saur Hector, e seu filho Kay. Ele recebeu o posto de escudeiro, mas apenas nominalmente. Arthur, não tinha nem família nem posses. Ele não tinha recursos, para comprar suas roupas, e ninguém realmente, acreditava que ele viesse, de uma família nobre. Escondidos de Saur Hector, os garotos do estábulo, costumavam atirar lama nele, e as criadas, cochichavam que Arthur, conhecia a magia negra. Em decorrência disso, Arthur passava muito tempo sozinho. Certo dia, ele estava sentado, à margem de um bosque de carvalhos, contemplando um jarro de chumbo amassado, quando Kay, casualmente, passou por onde ele estava. Você roubou isso? Perguntou Kay desconfiado. Não, replicou Arthur, sacudindo a cabeça. Eu o peguei emprestado. Para quê? Alquimia. Kay arregalou os olhos. Ele ouvira dizer, que os magos tinham o poder, de transformar os metais não preciosos, em ouro. Você aprendeu alquimia? Perguntou Kay. Arthur fez que sim, com a cabeça. Se você pode transformar chumbo em ouro, disse Kay agitado, nossa família, será a mais rica da Inglaterra. Mostre-me como se faz. Arthur concordou, e fez um gesto, convidando Kay a sentar-se, ao lado dele, na grama. Sem proferir mais nenhuma palavra, ele começou a olhar, fixamente, para o jarro. Depois de algum tempo, Kay percebeu, que os olhos de Arthur, estavam fechados. Ele esperou impaciente, mas quando Arthur abriu os olhos, 15 minutos depois, o jarro permanecia inalterado. Acho que você é um embusteiro, declarou Kay, acaloradamente. O jarro continua de chumbo. Arthur, olhou calmamente para ele. Ora, claro que continua. Ele é apenas um ponto de referência. E a mim, que eu estou tentando transformar em ouro. Como ensinado pelos magos, os segredos da alquimia, existem para transformar os mortais, levando-os, de um estado de sofrimento, ignorância, para um estado de iluminação, e bem-aventurança. Merlin disse, alquimia acontece o tempo todo. Você não pode impedir, que ocorram transformações, em todos os níveis da vida. É na sua transformação, que estou interessado. Em comparação com isso, transformar metais não preciosos, em ouro é algo trivial. Alquimia é uma busca, e a busca, é sempre pela mesma coisa, a perfeição. Assim como o ouro, é o mais perfeito dos metais, porque não pode ser corrompido, a perfeição no ser humano, significa a liberdade, com relação a dor, ao sofrimento, à dúvida, e ao medo. Mas, e se os seres humanos, não forem capazes de se aperfeiçoar? E se formos de fato, tão fracos e imperfeitos, quanto parecemos? Indagou Arthur. O segredo, não repousa na sua aparência, replicou Merlin, e sim, em quão profundamente, você está disposto a olhar. As buscas, são jornadas individuais, e cada passo, é dado solitariamente. Mas Merlin, tinha muito a dizer a Arthur, antes que este, alcançasse o significado, da sua busca. Já lhe disse muitas vezes, que essa massa de carne e osso, não é seu corpo, que essa personalidade limitada, que você vivencia, não é seu eu. Seu corpo, e na verdade, infinito, é um só, com o universo. Seu espírito, abarca todos os espíritos, e não possui limites, no tempo ou no espaço. O trabalho da alquimia, lhe revelará essas verdades. Quando Merlin, pronunciou essas palavras, a época dos magos, estava praticamente desaparecida, dando lugar à nova era, que seria governada, pela razão. Esta última, sustenta que a alquimia, não é possível, e à medida que os magos, recolhiam-se a penumbra da lenda, as pessoas, começaram a aceitar, que estavam de fato, limitadas a viver, como pacotes finitos, de carne e osso, em delgadas fatias, de tempo e espaço. Por termos como certo, que as coisas sólidas, são reais, atribuímos realidade à matéria sólida, da qual somos feitos. Os mesmos átomos de hidrogênio, oxigênio e carbono, formam as nuvens, as árvores, as flores, os animais, e seu corpo. Mas esses átomos, estão em constante modificação, e transformação, menos do que 1% dos átomos, que estavam presentes, em seu corpo, há um ano, permanecem nele hoje. Mesmo sob o aspecto material, faz pouco sentido afirmar, que você é feito de matéria sólida, quando debaixo dessa solidez, existe um mundo, de espaço vazio, e fluxo constante. A busca que a alquimia, começa debaixo da superfície dos átomos, e moléculas, atrás da aparência de mudança. Mesmo quando o menino, Arthur estava ansioso, pela sua primeira busca, e esperava ardentemente, que Merlin, lhe fornecesse um cavalo, e um mapa. Mas Merlin disse, os mapas são inúteis, no lugar onde você está indo, porque o território, que você tem à sua frente, está em constante modificação. Seria a mesma coisa, que tentar fazer um mapa, da água corrente. Tão logo você aceita, que não é nada menos, do que o fluxo da vida, a busca pela perfeição, torna-se uma busca além de ilimitado. As coisas perfeitas dentro de você, são a essência, o ser, e o amor. Estes, não podem ser limitados, pelo tempo e pelo espaço. Quando você atravessa a sala, seu amor por sua família, atravessa a sala. Quando você se molha na banheira, a sua essência se molha. As fronteiras podem ser mapeadas, e o aspecto visível, de um ser humano, pode ser cartografado como ossos, músculos, tecidos e células. O cérebro pode ser mapeado como caminhos, para a incessante interação, de 10 milhões de neurônios. Entretanto, em ambos os casos, o mapa não é o território. A essência, o ser e o amor, que compõem o ser humano, possuem uma vida própria, que começa e termina, com a mesma percepção invisível. Posso vê-lo, como uma nuvem de energias, disse Merlin a Arthur. E você pode me ver da mesma maneira, mas mesmo essa nuvem, não é o verdadeiro você. Trata-se apenas, de mais substâncias, só que num nível mais sutil. Que tipo de energias? Perguntou o menino. Vamos chamá-las de luz e sombra, que se deslocam ao redor da sua forma, enquanto você pensa e sente. A luz fica diferente, conforme você esteja feliz ou triste, inspirado ou cansado, animado ou entediado. Alguns mortais, caminham pelo mundo, como luzes brilhantes, outros, como melancólicas sombras. Mas, por mais luminosa que possa ser a luz, ela não é tão real, quanto o silencio puro, que existe dentro de você. Por que não vejo a mim mesmo, como você vê? Indagou Arthur. Porque essas energias, funcionam como mantos. Alguns são densos, outros leves, e não existem duas pessoas, que possuam camadas idênticas. Mesmo assim, todos vocês, se parecem com nuvens ambulantes. Enquanto você não despira as camadas, que envolvem sua alma, você não perceberá, o núcleo límpido e intemporal, que geste no centro do seu ser. Vivendo com a lição. Na doutrina da alquimia, os quatro elementos, terra, ar, água e fogo, misteriosamente se combinaram, para chegar a um produto final, chamado vida. É inegável, que você seja composto, dos elementos terra, ar e água, rearrumados, a partir de uma forma anterior, como a comida. No entanto, a chama que inflama, esses materiais inertes, não pode ser destilada, por não ser um fogo visível, ou mesmo um calor metabólico. É o fogo da transformação, puro e simples. Por conseguinte, você é a transformação, o transformador e o transformado. Você é seu próprio alquimista, que constantemente, transmuda moléculas, opacas e inertes, na personificação viva, de si mesmo. Esse é o ato mais criativo, e mágico, que você jamais poderá empreender. Não existe limite, para as maravilhas dessa alquimia. Em qualquer momento dado, você pode estar lendo um livro, digerindo uma refeição, fabricando proteínas e enzimas, armazenando informações como memória, crescendo, respirando, sentindo seu ambiente, curando uma ferida, substituindo células mortas, evitando o ataque de vírus, e executando inúmeras outras atividades. Todas essas transformações, ocorrem, em grande parte, desapercebidas. O alquimista é invisível, trabalha atrás dos bastidores, e poucos de nós, pensamos, algum dia, em descobrir quem ele é. Seu lar, não está situado no tempo, e no espaço, e sim no intemporal, além da memória. Sente-se por um instante, e imagine que você consegue, ver sua vida como um pergaminho, que vai se desenrolando, à medida que você examina eventos, que aconteceram cada vez mais, no passado. Comece desenrolando, esse pergaminho, até enxergar uma cena familiar, como a do dia, em que você conseguiu, seu atual emprego. Veja-o com clareza, e depois recue um pouco mais, digamos, a época em que você, frequentou a faculdade, e continue a desenrolar o pergaminho, passando pelo segundo grau, primeiro grau, e jardim de infância. Veja o mais claramente possível, as cenas de quando você era criança, de quando você começou a andar, de quando era um bebê. Não importa que as imagens, não sejam vívidas, basta que você tenha um sentimento, de como era ser você, mesmo naquelas idades. Recue agora, ao dia em que você nasceu, isso será, por imaginação, e depois, veja a si mesmo, como feto, e a seguir, como uma coleção de células transparentes, que formam uma bola. Observe a bola, até ela se transformar em duas células, e depois em uma. Finalmente, vá adiante, e imagine-se antes disso, sem mesmo uma única célula, a qual você possa se apegar. Ao transpor esse limiar, repare que sua identidade, não desaparece. Mesmo não tendo um corpo, ou uma imagem para observar, você continua a ser quem você realmente é, uma consciência observante, que permanece a mesma, embora o cenário da sua vida, constantemente se modifique. Essa é sua identidade, como consciência, um alquimista sábio, e ativo, que permanece independente, atrás do incessante espetáculo da transformação. Tente agora, imaginar, imaginar o desaparecimento dessa consciência. Em outras palavras, imagine uma época, antes de você existir. Isso não pode ser feito, porque o alquimista, não está limitado à esfera do tempo, onde todos os eventos, têm um início e um fim. Analogamente, você pode desenrolar o pergaminho, em direção ao futuro, e tentar imaginar-se morto, e completamente inexistente. Mais uma vez, isso não pode ser feito. Quando você alcança o final da memória, do sentimento, da emoção, da imaginação, e das ideias, o que ainda permanece, é você, numa forma pura, como um impulso vital, que flui eternamente, através do milagre da criação. Esse fluxo, tem lugar, como uma incessante transformação, a alquimia da existência, estendendo-se por todos os mundos, e transcendendo-os. Décima segunda lição. A sabedoria está viva, e é, portanto, sempre imprevisível. A ordem, é outra face do caos, o caos, é outra face da ordem. A incerteza, que você sente interiormente, é a porta de entrada, para a sabedoria. A insegurança, sempre estará com o que busca, ele continua a tropeçar, mas nunca a tomba. A ordem humana, é feita de regras. A ordem do mago, não tem regras, ela flui com a natureza da vida. Pequenos detalhes, da natureza miúde, chamavam a atenção de Merlin, e neles, ele conseguia perceber lições. Certo dia, quando ele e Arthur, caminhavam pela floresta, ouviram um gaio, repreendendo-os, de um pinheiro nas proximidades. Para e olhe, comentou Merlin, baixinho. O gaio, era um pássaro nervoso, e extravagante. Depois de chorar, para os dois intrusos, voou até outro galho, para ter uma visão melhor. Depois de alguns segundos, ainda insatisfeito, voou para um terceiro. A seguir, o pássaro aparentemente, esqueceu-se da presença dos dois, e saltou no chão, para examinar uma pinha. Em questão de segundos, ele patinou numa poça d'água, enxotou uma gariça cinzenta, e começou a bicar um pedaço de casca de árvore, em decomposição. Qual é a sua opinião, sobre esse modo de vida? Perguntou Merlin. Considero-a desprezível, replicou Arthur. O pássaro, age como uma bola de penas, desmiolada, que não tem ideia, do que vai fazer a seguir. E o que parece sempre, que uma criatura vive, apenas confiando em Deus, disse Merlin. Ele passa os dias, seguindo um impulso descuidado, após o outro, sem pensar no futuro, e, no entanto, consegue viver muito bem, você tem que admitir. Compreendendo a lição. A natureza da vida, é conter tanto o caos, quanto a ordem. Os padrões, emergem da desordem, e se dissolvem novamente nela. Seu corpo, é totalmente caótico, em determinados níveis, átomos roidupiantes de oxigênio, penetram na sua corrente sanguínea, a cada respiração, numerosas enzimas, e proteínas, enchem cada célula, e até a descarga de neurônios, em seu cérebro, é uma incessante, tempestade elétrica. No entanto, esse caos, é apenas, uma das faces da ordem, pois não há dúvida, de que nossas células, são obras primas, de uma função organizada, que nossa atividade cerebral, resulta em pensamentos coerentes. Com efeito, o caos e a ordem, existem em tão estreita comunhão, que não podem realmente, ser separados. Antes de ser uma estrela dançante, você precisa ser o caos, disse Merlin. E isso, é literalmente verdadeiro, pois, os roidupiantes gases primordiais, que formaram o universo, tiveram que preceder, o nascimento das galáxias. No início, esses gases, não exibiam nenhum padrão, apenas uma leve tendência, de serem atraídos, uns para os outros. No entanto, a partir desse tênue indício, de atração gravitacional, foi posta em movimento, uma cadeia de eventos, que acabou por conduzir, a formação do DNA humano, uma molécula, de tal modo complexa, que perturbar qualquer um, de seus 3 bilhões, de unidades genéticas, poderia estabelecer, a diferença, entre a vida e a morte. Na escala pessoal, todos nos debatemos, na ordem e na desordem. As coisas, têm a tendência de se desintegrar, o que era fresco e maduro, acaba por se deteriorar, o que era jovem, fica velho e morre. A morte, é uma ilusão, disse Merlin, mas a luta, que os mortais empreendem, diante da morte, é extremamente real. Nenhum mortal, efetivamente, sabe o que é a morte, mas o evento, é de tal modo assustador, que os mortais, lutam contra ele, com todas as forças, sem perceber, a tremenda desordem, e o caos, que provocam, com essa atitude. O mago, sabe que a vida, sempre se organizou, a partir do interior. A mesma leve atração da gravidade, que criou as estrelas dançantes, a partir do caos, existe em cada nível da natureza. A rosa, pode ter a certeza absoluta, de que se transformará numa rosa, embora ao nascer, ela possa se parecer com um feijão ou uma violeta, e em forma de semente, sua única reivindicação de individualidade, possa repousar, em seus filamentos geminados de DNA. Nós, humanos, contudo, nos preocupamos muito, em virmos a ser perfeitos, de modo que, despendamos incontáveis horas, esforçando-nos para garantir, nossa singularidade. O que importa, se os pássaros vivem sem pensar, ou se uma rosa é sempre uma rosa? Indagou Arthur. Eles não têm uma mente, e portanto, sua única escolha, é ser o que são. É verdade, vocês mortais, têm um livre arbítrio, mas vocês atribuem a ele, uma importância exagerada, replicou Manny. Eu vivo sem escolhas, e considero minha vida, muito mais feliz. Sem escolhas. Mas você toma as mesmas decisões que eu tomo, protestou Arthur. Manny deu de ombros. Você se deixa enganar, pelas aparências. Examine sua mão. Não há dúvida, de que ela lhe pertence, no entanto, você não escolhe, como as células dela, se desenvolvem, você não tem noção, de o que faz os nervos, e os músculos dela, se moverem, você não obriga, conscientemente suas unhas, a crescerem, e nem faz um corte cicatrizar, quando machuca a mão, não é verdade. Sem dúvida, não preciso fazer nada disso. Em outras palavras, elas não representam uma escolha para você, prosseguiu Manny. Essas funções, foram entregues, a um lado involuntário do seu cérebro, que cuida automaticamente delas. Do mesmo modo, todas as coisas, as quais você dedica tanto tempo, pensar, decidir, sentir, escolher, julgar, eu entreguei ao lado automático do meu cérebro, o que é a mesma coisa, quer dizer que eu as entreguei a Deus. Então, para que você usa a sua mente consciente? Perguntou Arthur. Para apreciar este mundo, e o milagre da vida. Sou testemunha de tudo o que existe, e posso lhe assegurar, que não existe espetáculo mais belo, surpreendente ou satisfatório. A vida moderna, está tão cheia de pressões, que a empurram, de um lado para o outro, que a maioria de nós, reage tentando impor-lhe ordem. Nossa sociedade, de forças caóticas, é portanto, uma sociedade, de infindáveis leis e regulamentos. Isso, não é de causar surpresa, porque os seres humanos, visejam na ordem, e se assustam com a desordem. Esta última, é imprevisível, e está fora do nosso controle, fazendo, portanto, com que nos sintamos estressados. Pense numa ocasião, em que a desordem, e a imprevisibilidade, tenham de repente, invadido sua vida, um momento em que você, tenha perdido um avião, em que seu carro, tenha enguiçado a beira da estrada, em que você tem ouvido, a pessoa amada, dizer que perdeu o emprego. Quase sempre, esses eventos, se resolvem sozinhos, nenhum dano, é realmente causado, a sua existência, apenas uma simples inconveniência. Entretanto, seu sistema nervoso, provavelmente, reagiu de forma violenta, expressando medo, e desconforto, quando seus planos, não deram certo. A reação do ego, diante do caos, é combatê-lo, e impor um controle ainda maior. Na vez seguinte, em que você viajou de avião, você provavelmente, verificou duas vezes, o horário da partida, e saiu cedo para o aeroporto. Na vez seguinte, em que dirigiu, você provavelmente, tomou precauções, para evitar que o carro enguiçasse, novamente. O problema, é que toda essa luta, preocupação, planejamento e controle, vai contra o sentido da vida. A vida comprime junto, o caos e a ordem. Não é possível, ter um sem o outro. Se você quer acompanhar o fluxo da vida, você não pode, ao mesmo tempo, lutar contra ele. Por conseguinte, aquele que busca a perfeição, aceita que a incerteza, sempre existirá em sua vida, que ele sempre se sentirá desequilibrado. O papel do discípulo, disse Merlin, é sempre tropeçar, mas nunca cair. Apesar do fato, de seu ego detestar, a imprevisibilidade, a verdade é que, você várias vezes, extraiu benefícios dela. Pense por um momento, nas inesperadas oportunidades, que surgiram em seu caminho, nas ofertas de ajuda, que você jamais antevira, nas repentinas ideias e inspirações, que você teve, nas decisões impulsivas, de se mudar, ou falar com um estranho, que abriram novos horizontes. Essa é a maneira natural de viver. Sua vida, já está organizada dentro de si mesma, disse Merlin. A vida emana da vida, o botão se transforma na flor, a criança se torna um adulto. Confie em cada estágio, celebre-o, e deixe que o seguinte, venha a você sem esforço. Um simples exercício, poderá lhe mostrar, como é maravilhoso, viver uma vida imprevisível. Sente-se por um momento, e imagine que você, pode ver sua vida na mente, como um vídeo. Comece a passar o vídeo, com os eventos de hoje, e deixe-os se desenrolarem, da maneira como você deseja, que seja o amanhã, o depois de amanhã, e em seguida, imagine-se envelhecendo, veja o futuro, que você gostaria de viver, se pudesse ter tudo o que quisesse. Deixe sua fantasia vagar, por onde ela quiser, e termine o vídeo, com sua morte. Faça dela, uma morte desejável, indolor, e tranquila. Depois de fazer isso, volte atrás, e veja um vídeo completamente diferente. Comece com os eventos de hoje, mas faça com que eles, resultem em algo completamente diferente. Você está apenas fazendo uso, da imaginação, de modo que, pode inventar uma vida turbulenta, e catastrófica, uma vida dramática, ou ainda, uma vida santa. Leve o vídeo, até a cena da sua morte. Volte mais uma vez, e recomece tudo. A finalidade do exercício, é mostrar que tudo que você visualizou, é verdade, seu futuro, não é composto de um único cenário, mas sim, de todos os cenários possíveis. Eles se expandem, a partir do momento presente, como fios invisíveis de potencial. A vida de todo mundo é assim, somente nosso falso senso de controle, nos faz acreditar, que podemos impor a ordem, ao que na verdade, é totalmente imprevisível. O ego precisa examinar seus receios e parar de tentar controlar as coisas. Essa, é uma parte enorme da busca, que você está empreendendo. Se você conseguir aceitar, o fluxo da vida, e se render a ele, você estará aceitando, o que é real. Somente quando aceitar o que é real, é que você poderá viver com paz, e felicidade. A alternativa, é uma luta interminável, porque ela é uma luta com o irreal, com uma miragem da vida, em vez de com a vida, propriamente dita. Décima terceira lição. A realidade da sua experiência, é uma imagem especular, das suas expectativas. Se você projetar, as mesmas imagens, todos os dias, sua realidade, será a mesma, todos os dias. Quando a atenção é perfeita, ela cria ordem e clareza, a partir do caos e da confusão. Depois de se tornar rei, Arthur só compartilhou suas experiências, na gruta de cristal, com uma única pessoa, sua esposa. Passaram-se anos, antes que Merlin reaparecesse, e Guinevere, pensava nele, mais ou menos como o pensaria, num unicórnio, ou outro animal mítico. Se ele for tão selvagem, quanto as sombrias montanhas galesas, onde dizem que ele nasceu, eu morreria de medo de encontrá-lo, confessou ela, certa vez a Arthur. Ele não é assim, retrucou Arthur. Ele não se parece com nada, que você poderia esperar ou prever. Meu senhor, conheci magos na corte francesa, ou aqueles que assim se chamavam, declarou Guinevere. Eles não são simplesmente velhos, com uma longa barba branca, que agem de uma maneira muito sábia, e sacodem a cabeça, como se estivessem vendo coisas, que não podemos ver, e afirmam ter poderes, que ninguém jamais testemunhou. Arthur sorriu. Esses magos, atravessaram meu caminho, mas Merlin, não era um deles. Certa vez, eu disse a ele, em que você e eu somos diferentes. Para mim, somos apenas duas pessoas, à beira de um riacho, sentados debaixo de uma árvore, esperando para pescar, um peixe para o jantar. Ele olhou para mim, e sacudiu a cabeça. É verdade, que somos apenas duas pessoas, sentadas aqui, como você diz, mas para você, este cenário, é toda a sua realidade, ao passo que, o riacho, a árvore, e tudo o que nos cerca, é uma partícula mínima, sobre o horizonte mais distante, da minha consciência. Guinevere perguntou, se Merlin realmente vivia, num mundo tão separado do seu, ele algum dia, lhe disse como alcançá-lo? Disse, respondeu Arthur. Ele insistiu em afirmar, que minha versão da realidade, a árvore, o riacho, a floresta, era uma completa ilusão, uma alucinação particular, que minha mente me impôs, enquanto o mundo dele, estava aberto a todos, por ser um mundo totalmente de luz. Guinevere ficou perplexa. Mas tanto você, quanto eu, estamos vendo este quarto onde estamos, e todo mundo que conhecemos, também consegue vê-lo. Não creio que ele seja, apenas uma ilusão. Deixe-me então, mostrar-lhe uma coisa, disse Arthur. Ele pediu à rainha, que deixasse o aposento, e prometesse não retornar, até a badalada da meia-noite. Guinevere fez, o que o marido lhe pedira, e ao voltar, descobriu que o quarto, estava escuro como o breu, as velas todas apagadas, e as cortinas de veludo fechadas. Não se preocupe, disse uma voz. Estou aqui. Meu senhor, o que quer que eu faça? Perguntou Guinevere. Arthur replicou, quero descobrir, se você realmente conhece este quarto. Caminhe na minha direção, e descreva os objetos, que estão ao seu redor, mas não toque em nada. A rainha, achou que esse era um teste muito estranho, mas fez o que o marido lhe pedira. Aqui está a nossa cama, e ali, a arca de carvalho do meu dote, que eu trouxe através da água. No canto, está um candelabro espanhol alto, de ferro batido, com duas tapeçarias penduradas, de cada lado. Caminhando com cuidado, para não tropeçar nas coisas, Guinevere foi capaz de descrever, cada detalhe do quarto, que na verdade, tinha sido mobiliado por ela, até o último travesseiro. Olhe agora, disse Arthur. Ele acendeu uma vela, depois uma segunda, e uma terceira. Olhando em volta, Guinevere ficou perplexa, ao perceber, que o quarto estava completamente vazio. Não compreendo, murmurou ela. Tudo que você descreveu, foi uma expectativa do que este quarto contém, e não do seu verdadeiro conteúdo. Mas a expectativa, é poderosa. Mesmo no escuro, você viu, o que você esperava, e reagiu, de acordo com a sua expectativa. O quarto não lhe pareceu mesmo. Você não andou com cuidado nos locais onde achava que poderia tropeçar nos objetos. Guinevere fez que sim com a cabeça. Mesmo a luz do dia, continuou Arthur, andamos por aí, de acordo com o que esperamos ver, ouvir e tocar. Cada experiência, se baseia na continuidade, que alimentamos, ao nos lembrarmos de tudo, como era no dia anterior, na hora anterior, ou no segundo anterior. Merlin me disse, que se eu pudesse ver, totalmente sem expectativas, nada que eu tivesse como certo, seria real. O mundo que o mago vê, é o mundo real, depois que a luz aparece. O nosso, é um mundo de sombras, que tateamos no escuro. Compreendendo a lição. O mago libertou-se, completamente do conhecido. Para ele, a única liberdade, jaz no desconhecido, porque tudo que é conhecido, já passou e está morto. Você sabe por que eu sempre digo, que seu mundo é uma prisão. Perguntou Merlin. Porque tudo que a mente pode conceber, precisa ser restringido. Tão logo, você atribui palavras a uma experiência, envolve com o pensamento, ou diz eu sei, algo maravilhoso, invisível, escapole. Os limites são gaiolas, a realidade, é um pássaro delicado, que treme na sua mão. Se você o segurar por muito tempo, ele morrerá. Se é verdade, que o desconhecido é seu bilhete, para a liberdade, também é verdade, que o ego se sente mais à vontade, com limites. Nossa mente, gera as mesmas imagens, dia após dia. Essas imagens, são um espelho, de quem você é, e no entanto, o ego as considera reais. Não é óbvio, que uma árvore é uma árvore, um muro é um muro, uma montanha é uma montanha. Pergunta o ego. Mas eles só são reais, num determinado estado de consciência, o estado desperto. Num sonho, você poderá se sentar num campo, e observar as nuvens passando, sobre uma montanha. Ao acordar, você compreenderá que a montanha, as nuvens e o campo, eram apenas descargas aleatórias, de células cerebrais, dando origem a imagens passageiras. Não existe nenhuma prova, de que estar acordado, é diferente. Montanhas, campos e nuvens reais, não possuem uma realidade comprovável, fora das imagens que explodem, em seu cérebro. Arthur, ficou chocado, quando Merlin descartou, o mundo visível, como uma ilusão. Mas, eu posso tocar nas coisas, à minha volta, e sentir que elas são duras. Se eu bater a cabeça contra uma pedra, terei uma contusão, protestou Arthur. As imagens não são apenas visíveis, lembrou-lhe Merlin. Você também pode, tocar as coisas num sonho, e sentir toda a amplitude das sensações. Então, por que faço uma distinção, entre estar acordado, e estar sonhando? Por que todo mundo, chama um de realidade, e outro de ilusão? Hábito Se os mortais, assimilassem esse conhecimento dos magos, eles aprenderiam a fazer despertos, tudo o que fazem nos sonhos. Os limites, começariam a se dissolver, e a realidade, os tiraria da sua sombria prisão. Todos experimentamos, o novo e o desconhecido, mas poucos de nós, vemos este último, como uma força que assina para nós. O desconhecido, contém pistas, que conduzem a outra realidade. Que pistas são essas? Elas mudam a cada momento, mas se você examinar atentamente, qualquer imagem, que o mundo lhe apresente, uma parte maior do seu eu, começará a olhar de volta. A aparente aleatoriedade dos eventos, começará a se transformar, em forma e significado, como se parte de você, estivesse dizendo, estou aqui. Você não consegue me encontrar? Encontros casuais, coincidências inesperadas, pressentimentos que se tornam realidade, arrepentindo a realização de desejos, lampejos de uma felicidade imprevisível, a sensação de um profundo conhecimento, o despertar da confiança, todos são formas, que a realidade pode assumir, quando ela nos convencer, a sair das prisões, que nós mesmos construímos. Não somos obrigados, a escutar esse sussurro que acena para nós. A escolha é totalmente pessoal. Uma decisão precisa ser tomada, no recôndito do seu coração, entre o conhecido, que é rançoso, porém familiar, e o desconhecido, que é novo, um campo de infinitas possibilidades. Viver com esta lição, significa ir além, da fronteira do conhecido. Se você pudesse esquecer tudo, e não antever nada, você automaticamente, daria consigo, transpondo os limites, que o impedem de perceber, uma realidade superior. Essa realidade superior, está enredada na realidade familiar que você vê, e atravessa diariamente, nenhuma distância, separa as duas. E contudo, milhões de quilômetros também, podem separar as duas. Ao lado do hábito e da inércia, o medo, também ajuda muito a manter, a realidade igual ao que sempre foi. Experimente uma versão do teste, a que Arthur submeteu Gnevere. Coloque-se, à noite, no meio de um aposento familiar, completamente às escuras. Ande agora através dele, aproximando-se o mais possível, dos objetos do aposento, sem tropeçar neles. Você irá reparar, que é extremamente difícil, andar por um aposento às escuras, por melhor que você o conheça, sem sentir uma certa apreensão. Quase todos tememos a cegueira, por causa da incerteza, que ela provocaria, o coração dispara, diante do pensamento, de que poderíamos cair, ou derrubar as coisas. No entanto, você está na verdade, demonstrando que o conhecido, não é capaz de protegê-lo do medo. Por melhor que você conheça o aposento, a apreensão está presente, e o mesmo acontece, no mundo à luz do dia. Só que nele, o medo está enterrado, um pouco mais profundamente. Precisamos de algo mais, do que o escuro, para ficar com medo, um acidente, uma quebra da rotina, a repentina perda da segurança. Por mais a vontade que você ache, que está no mundo das coisas conhecidas, o potencial para o desastre, nunca está muito longe, do seu subconsciente. Você pode obter, uma amostra do desconhecido, com outra experiência simples. Põe uma venda nos olhos, e sente-se na cozinha. Peça a um amigo, que coloque três pratos de comida à sua frente, sem lhe dizer quais são. Prove-os, pedindo a seu amigo, que ponha uma colher, ou um pedaço do alimento, na sua boca. Você rapidamente, reconhecerá cada comida, mas também, deverá perceber que, na fração de segundo de incerteza, antes do reconhecimento, você provará algo novo. Uma textura inesperada, uma anuância de sabor, um leve aroma, que você já não lembrava estar presente. Esse é o poder da incerteza. Enquanto você tiver certeza das coisas, você estará vivendo dentro de limites. No entanto, coisas a respeito das quais, você se sente tão seguro, possuem na verdade, novas qualidades a serem desenvolvidas. Deus criou este mundo, disse Merlin. Portanto, ele deve ser suficientemente interessante, para prender a atenção dele. Se você descobrir, que as coisas estão ficando monótonas, rançosas ou previsíveis, talvez tenha sido você, que perdeu a capacidade de se interessar. É difícil para o ego, aceitar a abertura do caminho para a incerteza, mas ele, é a única avenida, que conduz ao mundo do mago. Décima quarta lição. Os magos não lamentam a perda, porque a única coisa que pode ser perdida, é o irreal. Mesmo que você perca tudo, o real permanecerá. No cascalho da devastação, e do desastre, estão enterrados tesouros ocultos. Quando você examinar as cinzas, examine bem. Como acontece a todas as crianças, a morte um dia, chamou a atenção de Arthur. Ele tinha quatro ou cinco anos, quando Merlin encontrou o agachado na floresta, contemplando uma pequena pilha, de penas cinzentas, os restos mortais, do que fora um dia um pardal. O que aconteceu a ele? Perguntou o menino. Depende, replicou Merlin. De que? De como você encara o processo? A maioria dos mortais, o chamaria de um pássaro morto. Com morto, eles querem dizer, que a vida dele foi destruída. Os mortais mais sábios, contudo, fazem um exame mais profundo. Eles percebem, que a morte é apenas uma rearrumação. A substância da qual, o pássaro era formado, está voltando à terra, para se misturar com os elementos que o deram à luz. O menino pensou por um momento. Por que fico com medo, quando vejo isso? Por causa da memória. Quer saiba quer não, você formou ideias, a respeito da morte, desde que era bebê. E à medida que elas se desdobram, você se lembra do medo, e da dor, ligados a essas memórias. O menino era pequeno demais, para entender tudo que Merlin estava dizendo. E, como a maioria das crianças, parou de fazer as perguntas, realmente profundas. Durante um ano, ele ficou satisfeito, com as explicações de Merlin. Até que passou pela cabeça dele, que a morte, também poderia acontecer a ele, e não apenas aos animais. Eu acho, disse Arthur, quando tinha 12 anos, que é provável, que eu fique cada vez com mais medo da morte. Merlin concordou. À medida que você experimentar mais o mundo, suas memórias voltarão cada vez com mais força. Mas existe também outra coisa. Os mortais temem a morte, porque tem medo de perder suas posses. Quando você vê um animal morto, você não é capaz de dizer, qual a parte dele que morreu. Depois do último suspiro, o corpo pesa a mesma coisa, as células são as mesmas. Apenas a respiração está ausente, e seja o que for que está além dela. Mas os mortais, tem casas e coisas dentro deles. Eles têm famílias, e experiências que lhes são caras. A ideia de perdê-las, assusta-os terrivelmente. Mas vou lhe contar um segredo. Nada morre, no instante da morte. A morte é um começo, não um fim. Os mortais a temem, porque se apegam às suas memórias. Ninguém realmente sabe o que é a morte. Adote a perspectiva do mago, eu acolho-a com alegria, todas as perdas, até mesmo a perda suprema da morte. Vou tentar, declarou Arthur hesitante, mas você está certo. Existem muitas coisas, que não quero perder. Desapegue-se então um pouco, e lembre-se, tudo a que você se agarra, já está morto, porque é passado. Morra o cada momento, e você descobrirá a porta para a vida eterna. Compreendendo a lição. Num mundo de mudança, é preciso que haja ganho e perda. O ego considera o ganho bom, e a perda má, mas a natureza, não estabelece essas distinções. Enquanto houver criação, tem que haver destruição. Vocês, mortais, gostariam de abolir a morte, declarou Merlin, mas não pensam, em como o mundo ficaria entulhando de pessoas, animais e plantas. A floresta em breve, ficaria sufocada, debaixo da sua própria força vital. Os mares, se retorceriam, com criaturas lutando, por espaço e ar, e a delicada beleza da natureza, deixaria de existir. O ciclo de nascimento e morte, torna-se uma questão de medo, e luta, somente quando se torna pessoal. Após lutar durante toda a vida, para evitar a perda, o ego considera a morte, a derrota final. Para a maioria das pessoas, o medo da morte, é por demais esmagador, para ser enfrentado, é um assunto empurrado para o subconsciente, e negado na vida cotidiana. Ou então, a negação é intelectualizada, fazendo com que a morte, se torne um mistério metafísico, que pode ser examinado, a partir de uma segura distância emocional. Os magos dizem, que a morte não pode ser conhecida, por uma razão diferente, eles alegam, que a experiência é normal, e com ela nosso modo normal de conhecimento, para no momento da morte. A experiência normal, está orientada para o que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e provar. Adicionam-se ainda, o pensamento e a emoção. Morrer, significa abandonar os sentidos, deixar para trás o mundo material, e ir em direção a um novo tipo de percepção. Se você ao menos o soubesse, disse Merlin, eu já estou morto. Isso não me parece possível, retorquei o Arthur. Estar vivo para mim, significa comer, beber, dormir e ter experiências. Você não faz isso o tempo todo, exatamente como eu? Merlin sacudiu a cabeça. Por que você acha que a vida e a morte, não podem coexistir? Ao mesmo tempo, que faço todas as coisas, que você mencionou, também me encontro, no estado de conhecimento, consciente de mim, apenas como eu mesmo, que nunca nascerei e nunca morrerei. A morte, abre para nós, a descoberta desse estado. Se você tiver a sorte, de fazer essa descoberta cedo, antes de deixar o corpo, melhor para você. Você tem muita sorte, por não ter mais que temer a morte, comentou Arthur. É verdade, mas eu tomei uma decisão, que a maioria de vocês, mortais, evitaria tomar. Decidi perseguir a morte, e tomá-la em meus braços, como um amante, ao passo que vocês, estão sempre fugindo dela, como se ela fosse um demônio. A morte é extremamente sensível, e se você a converter num demônio, ela se manterá afastada, e guardará para si, seus segredos. Na verdade, tudo o que você teme com relação à morte, é uma projeção da sua ignorância. Você simplesmente, tem medo do que desconhece. Vivendo com a lição A morte é um evento supremo, mas antes de ela acontecer, inúmeras perdas secundárias, acontecem durante o percurso. Se você parar um momento, para pensar no assunto, poderá facilmente perceber, o padrão de perda e ganho, que atravessa a sua vida. Quando ocorrem, as perdas parecem dolorosas, e o ego, inevitavelmente, reage diante delas, querendo resistir. No entanto, a passagem da infância, para a adolescência, é uma perda, a partir de uma perspectiva, e um ganho a partir de outra. O casamento, representa a perda da vida de solteiro, e a aquisição de um parceiro. O ganho e a perda, são duas faces do mesmo fenômeno. A única coisa na vida, que acarreta um ganho absoluto, é o ganho da percepção consciente, que é a essência da busca. Já lhe ocorreu alguma vez, que você não pode perder nada? Perguntou Merlin, porque você, nunca na verdade, teve nada. A única coisa, que você realmente já teve, é você mesmo. Esse eu, poderá passar algum tempo numa casa, ou num emprego, algum tempo na presença de certas coisas, ou ter uma certa quantidade de dinheiro, mas com o tempo, tudo isso se modifica. Tudo que você tem então, é uma memória, uma imagem, uma conceito. Estes não são reais, são invenções da mente. Os pensamentos são como hospedes, eles entram e saem, enquanto você permanece. Encare os objetos, e as posses da mesma maneira. Eles vêm e eles vão. O que fica é você. A vida está repleta de adversidades, pequenas ou grandes. O ego assumiu o fado, de proteger sua vida. Ele o defende, da perdida desgraça, e afasta o conceito da morte, pelo maior tempo possível. Mas o mago, acolhe com alegria a diversidade, qualquer perda, pelas seguintes razões, que você pode aplicar a sua vida, tudo na criação, é feito de energia. Depois de criada, qualquer forma de energia, precisa se sustentar, por um certo tempo. Depois de um período de estabilidade, a força vital, deseja pôr em cena, algo novo. Para que isso aconteça, padrões desgastados, precisam ser dissolvidos. Essa dissolução, tem lugar em nome da vida, porque só existe vida à nossa volta. Não obstante, o ego se apegar a certas formas de energia, que ele não quer ver dissolvidas. Uma grande quantidade de dinheiro, uma casa, um relacionamento, um governo, a maneira deles, todos são formas de energia, que tentamos proteger, do fluxo do tempo. As pessoas lutam até a morte, como diz o ditado, o que significa, que elas defenderão algo, até que a dissolução, seja a única alternativa. Na verdade, essas lutas, não são necessárias, você não pode lutar, para fazer uma rosa florescer. Você não pode se esforçar, para fazer com que um embrião, se transforme num bebê. Essas coisas, simplesmente acontecem, seguindo seu ritmo natural. Seu ego, facilmente aceita esse fato, com relação às rosas e aos bebês, mas não a respeito de dinheiro, casas, relacionamentos, e outras coisas às quais ele se apega. Mas o mago, percebe que as mesmas leis universais, governam a vida. Afinal de contas, o ego não se esforçou para trazer você ao mundo. A luta do ego, é uma forma de oposição à vida, porque ele tenta impor uma vida artificial. A natureza, leva as coisas embora, por suas boas razões, e na época adequada, disse Merlin. Se você quiser flores fora da estação, você pode bordar flores, que irão durar para sempre, mas quem poderia fingir, que elas estão efetivamente vivas? Analogamente, sempre que você sente necessidade de controlar e lutar, de manter as pessoas, o dinheiro, ou as coisas, presos a você, quando eles vão embora, você está se opondo, à força universal, que mantém tudo em equilíbrio. Você terá que adquirir confiança, antes de poder renunciar ao seu controle. Seu condicionamento, conduz à desconfiança, porque vocês, mortais, querem desesperadamente acreditar, que são imunes aos ciclos da natureza, disse Merlin, num tom meio divertido. Enquanto seu corpo nasce, envelhece e morre, vocês criam fantasias, a respeito de deixar prédios, e estátuas imortais, uma reputação, e cofres cheios de riquezas. Façam como quiserem, mas se vocês querem escapar à dor e à morte, livrem-se primeiro, da ilusão de que estão além da natureza. Quando você começar a perceber, as sementes da oportunidade, nas cinzas da desgraça, a confiança estará começando a crescer. Essa confiança surge em estágios. Primeiro, comece a perceber que os julgamentos do ergo, sobre a perda são falsos. A dor não é a verdade, disse Merlin. A dor, é o que os mortais sofrem, para descobrir a verdade. Segundo, procure a outra face da desgraça, ou da perda, a minúscula semente do novo, que quer nascer. Quando você examinar as cinzas, recomenda o Merlin, examine bem. Terceiro, substitua a culpa, e a queixa, pelo conhecimento calmo, e seguro, de que você está protegido, no plano da natureza, não importa o que você possa ter perdido, é temporário e real. Isso estava destinado a ir embora, não porque a natureza seja cruel, indiferente, mas porque cada passo que você dá, em direção ao real, é precioso. A partir dessa perspectiva, você começará a perceber, que a perda e o ganho, são apenas uma máscara. Debaixo dela, encontra-se a luz constante do eterno, que brilha através de todas as coisas, tecendo unidade, a partir do caos. Décima quinta lição. Na medida em que você conhece o amor, você se torna o amor. O amor, é mais do que uma emoção. Ele é uma força da natureza, e, portanto, tem que conter a verdade. Quando você pronuncia a palavra amor, você pode captar o sentimento, mas a essência não pode ser proferida. O amor mais puro, situa-se onde é menos esperado, no desapego. O mais puro cavaleiro, a servir Arthur, era Galad, e contudo, ele tinha em comum com o rei, o fato de ser um filho ilegítimo. Não havia, nenhum estigma associado, ao fato de Galad, ser filho natural de Lancelote. Mas quando chegou o dia, de Galad tornar-se o paladino, de uma dama da corte, Arthur sacudiu a cabeça, e franziu a sobrancelha. Eu não faria de você, o paladino de nenhuma nobre dama, declarou Arthur. Galad ficou vermelho, como um pimentão, e gaguejou, mas, meu senhor, todo cavaleiro, deve servir uma dama, devido a pureza do seu amor. O que você sabe do amor? Indagou Arthur, num tom tão direto, que Galad ficou duas vezes, mais vermelho. Se você está tão ansioso, para ser o paladino de uma dama, eu lhe oferecerei três delas, para que você faça a sua escolha. O rei imediatamente, mandou chamar Margareth, uma velha faxineira, de cabelos grisalhos, e verrugas no nariz. Você a serviria por amor, belo cavaleiro? Inquiriu Arthur. Galad já estava desconcertado. Não compreendo, meu senhor, murmurou ele. Arthur, lançou-lhe um olhar penetrante, e mandou embora a velha senhora. Tragam outra, ordenou. Desta feita, foi trazida a presença de Galad, um bebê do sexo feminino. Se você achou Margareth velha, e feia demais, para que você possa servi-la, que tal esta dama? Ela é de origem nobre, e você precisa reconhecer, que é linda. O bebê, sem dúvida, era lindo, mas Galad, ficou ainda mais confuso. Ele sacudiu a cabeça. Esse amor a que você se refere, é um senhor exigente, disse Arthur. Ele mandou buscar a terceira dama, e Arabele, uma encantadora menina, de 12 anos, entrou no recinto. Galad olhou para ela, e tentou controlar sua raiva. Meu senhor, ela é apenas uma jovem donzela, e minha meia-irmã, disse ele. Você pediu uma dama, a qual pudesse servir, declarou Arthur, e fui bastante generoso, ao submeter três delas, à sua consideração. Agora, você precisa tomar sua decisão. Galad parecia atordoada. Por que você está zombando assim de mim? Perguntou ele. Arthur ergueu a mão, e num instante, todos se retiraram do grande vestíbulo, deixando os dois sozinhos. Não estou zombando de você, disse ele. Estou tentando mostrar-lhe algo, que me foi ensinado por meu mestre, Mellie. Galad gergueu a vista, e percebeu uma expressão internecida, no rosto do rei. Meus cavaleiros afirmam, servir as damas por amor, prosseguiu Arthur, e, apesar de seu juramento, de servir virtuosamente, a miúde lhes sentem paixão, por aquela que servem, não é verdade? Galad fez que sim com a cabeça. E quanto mais apaixonadamente apegados, eles são as damas, maior o entusiasmo, que sentem em servi-las, não é mesmo? Perguntou mais uma vez Arthur. O jovem cavaleiro concordou, novamente. Mellie ensinou-me, outra maneira de amar, disse Arthur. Considere a velha mulher, o bebê, e a menina, que é sua irmã. Todas, são manifestações do aspecto feminino, e à medida que essas formas, se alteram, aquilo que você chama de amor, se modifica com elas. Quando você afirma estar apaixonado, o que você está na verdade dizendo, é que uma imagem que você carrega dentro de si, foi satisfeita. É assim que o apego começa, com o apego a uma imagem. Você pode afirmar amar uma mulher, mas se ela o trair com outro homem, seu amor se transformará em ódio. Por quê? Porque sua imagem interior, foi profanada, e como foi essa imagem, que você amou o tempo todo, a traição dela o deixa enfurecido. O que pode ser feito a respeito disso? Indagou Galad. Olhe além das suas emoções, que sempre se modificarão, e pergunte o que jaz atrás da imagem. As imagens são fantasias, as fantasias existem, para nos proteger de algo que não queremos enfrentar. Neste caso, é o vazio. Por não amar a si mesmo, você forma uma imagem, para encobrir o vazio. É por isso, que ser rejeitado ou traído no amor, causa tanta dor, a ferida aberta, da sua necessidade, fica exposta. O amor, é considerado extremamente belo e sublime, lamentou-se Galad, mas você faz com que ele pareça horrível. Arthur sorriu. Aquilo que é geralmente tomado por amor, pode ter consequências terríveis, mas esse não é o fim da história. O amor encerra um segredo. Melin contou-me esse segredo, há muitos anos, e vou partilhá-lo com você, quando você puder amar da mesma maneira, uma velha, um bebê e uma menina, você estará livre, para amar além da mera forma. Aí então, a essência do amor, que é uma força universal, se revelará dentro de você. Você ficará livre do apego, que é o chamado silencioso, a que o amor precisa obedecer. Compreendendo a lição. Quando o mago fala do amor, ele está se referindo, praticamente ao oposto, daquilo que chamamos de amor. Para nós, o amor é um sentimento altamente pessoal, para o mago, ele é uma força universal. Apaixonar-se, é para nós, uma condição que acaba por fenecer, o mago não se apaixona, porque se encontra, permanentemente, na corrente do amor, propriamente dito. Mas a maior diferença envolve o apego. Este último, surge quando você diz, eu amo, porque você é meu. Esta forma de amor, é realmente uma extensão do ego, que sempre pensa em função de eu, mim e meu. Vocês, mortais, acham que estão diante do amor, quando se sentem completamente apegados, a uma outra pessoa, disse Merlin. Sua fantasia, é possuir alguém, completamente, ou ser totalmente possuído. Mas os magos, chamaram o amor, o fato de não sentirem, nenhum sentimento de apego ou de posse, isso não é simplesmente indiferença. Indagou Arthur. Merlin, sacudiu a cabeça. A indiferença não contém vida, nem energia. O amor do mago, é incrivelmente vivo, e flui com a energia do cosmo. Para que isso aconteça, você precisa ser como um recipiente vazio. Os mortais estão tão cheios de ego, que não há lugar para mais nada. O mago, é completamente vazio, por conseguinte, o universo pode enchê-lo de amor. Merlin falou suavemente, quase com ternura. Apaixonar-se, é uma maravilhosa oportunidade para você, disse ele. Normalmente, você vive em segurança, atrás dos muros do seu ego. Você gosta da estabilidade que sente ali, da sua falta de vulnerabilidade. Quando você se apaixona, os muros desmoronam, pelo menos temporariamente. Você fica exposto e vulnerável, exatamente como temia, mas a força avassaladora do amor, faz com que essa condição, seja estática em vez de dolorosa, como você esperava. Em sua melhor manifestação, apaixonar-se significa, partilhar o desconhecido, com outra alma, estar disposto a penetrar junto com ela, a sabedoria da incerteza. Os magos não veem as formas do amor, como superiores ou inferiores. Essa é a linguagem do julgamento, e os magos não julgam. Se seu inimigo passar por você, e o insultar, declarou Merlin, ele estará praticando um ato de amor. O impulso do amor, foi despertado no coração do seu inimigo, transformando-se em ódio, ao passar através do crivo da memória. Suas expressões foram deformadas ou distorcidas ao vir à tona. Mas não se engane, qualquer expressão, seria amorosa, se você pudesse encontrá-la na origem dela. É possível construir uma ponte, do tipo de amor, que os mortais sentem, para o tipo que você sente. Indagou Arthur. Você não precisa construir uma ponte, pois existe apenas um único tipo de amor, replicou Merlin. O amor pessoal, que vocês sentem uns pelos outros, é uma forma concentrada do amor universal. O amor universal, é uma forma expandida do amor pessoal. Você pode experimentar ambos, em sua plenitude, se você se permitir ser receptivo. Vivendo com a lição. Até certo ponto, todos nos apaixonamos por imagens. Carregamos essas imagens, dentro de nós, esperando até encontrar algo, que se ajuste a elas, no mundo exterior. Geralmente, procuramos uma pessoa, que reflita a nossa auto-imagem, ou que a corrija. Um tipo de amor, procura um espelho, o outro, uma peça que está faltando. Em ambos os casos, existe uma sensação subjacente de necessidade. Por se sentir incompleto, você tenta compensar sua carência, através de outra pessoa. Se você quiser sentir o amor, como Deus sente, você precisa preencher todos os seus vazios, porque Deus, só pode amar, a partir de um estado de plenitude, advertiu Merlin. Ser um amante perfeito, significaria não ter nenhuma fraqueza, ou ferimento secreto, que você deseja que outra pessoa, cure para você. Descobrir seus vazios, é o primeiro passo, e preenchê-los com o ser ou a essência, o segundo. Este processo normalmente, se chama aprender a amar a si mesmo, mas precisamos ter cuidado, com essa expressão. Frequentemente, ela é sinônimo de aprender a amar, a auto-imagem. Aos olhos do mago, a auto-imagem é simplesmente o ego, e a negação, que procura disfarçar o vazio da falta. Uma melhor denominação, para o verdadeiro processo do aprendizado de amar a si mesmo, seria aprender a amar o eu, significando o espírito. Se você examinar com sinceridade, seu passado, que está agora armazenado, sob a forma de milhares de memórias interiores, você sempre encontrará, um conjunto bastante surtido. Algumas experiências, podem ter despertado o amor, do eu ou de outras pessoas, muitas não o fizeram. As memórias de vergonha, culpa, rejeição, ódio, ressentimento, e de outros sentimentos desagradáveis, não podem ser convertidas em amor. Essas imagens, são o que são. Aceite-as, e avance em direção, a um senso mais elevado do eu, que não está relacionado, com a memória. Esta última, só pode encerrá-lo numa sensação sufocante, do seu passado pessoal. Além da memória, situa-se a tranquila, experiência do ser, a simples percepção consciente, sem conteúdo. Essa é a região do amor, a região que existe dentro de você, e na qual, você entra através da meditação. Existem muitos tipos de meditação, a tradição. Tanto no Oriente, quanto no Ocidente, é guiada pelo princípio, de que existe dentro de você, um núcleo do ser, ou essência, que pode ser penetrado. O acesso não se dá através do pensamento, ou do sentimento. Em vez disso, meditar, é ir diretamente à região silenciosa interior. Você pode ter uma ideia, de como é ir além das imagens, através do seguinte exercício. Pense numa mulher, ou num homem bonito, que represente seu objeto ideal de amor. Veja a pessoa, o mais vividamente possível, e depois, mude o rosto dela, tornando-a cada vez mais velha, até que a beleza desapareça, e você passe a contemplar uma pessoa enrungada, e encarquilhada. Seu sentimento de amor, ainda é tão forte quanto o do início. Quase todos nós, achamos extremamente difícil, nutrir os mesmos sentimentos, por uma face velha enrungada, e por um rosto jovem e belo. Você pode chamar isso de amor, quando uma mera mudança na imagem, causa uma alteração tão grande. Por que o amor muda? Perguntou Arthur. Por que a emoção do amor, sempre encerra seu oposto? O amor mais forte, encobre um ódio igualmente forte, replicou Melly. A única diferença, é que o amor está em fluorescência, enquanto o ódio, ainda é uma semente. Ou então, experimente fazer este exercício correlato, pense. Numa ocasião, em que alguém que você amava profundamente, o magoou. Pode ter sido um momento de indiferença, ou traição, ou pode ter sido um ato, que revelou que seu amado, não era perfeito, e sim apenas humano. Se for sincero consigo mesmo, se lembrará como o amor, pode se transformar em outros sentimentos, de uma forma violenta, e repentina, já que o ódio, o ciúme, a mágoa ou a indiferença que surgiu, esteve sempre presente, de uma forma incipiente, oculto pela visão do amor, que você preferia sentir. Por que você o preferia? Além do simples prazer, existe outro motivo, o ego. Na verdade, o tipo de amor que você sente por outra pessoa, diz respeito a você, porque o que mantém ativo, esse amor não é o que é real, no ser amado, e sim algo bem mais premente, sua necessidade de possuir. Quando você pensa que possui uma outra pessoa, você está na verdade, descobrindo uma maneira de fugir de si mesmo, de evitar os medos, e as fraquezas que você nega. Em vez de se enfrentar, você olha no espelho do amor, e enxerga a perfeita realização nas emoções, que você sente pelo ser amado. E isso não é uma crítica. Na visão do mago, o amor, é na verdade, uma maneira de vivenciar, a realização perfeita, mas isso não pode acontecer, através da fantasia. O espelho do amor, é uma maneira divina, de transcender o ego, mas somente depois de você, alcançar a corrente pura do ser, que giz como uma joia secreta, dentro de cada sentimento de amor. Lembre-se, disse Merlin, o amor não é um mero sentimento, e sim uma força universal, e como tal, ele precisa conter a verdade. Se você for capaz, de se aprofundar dessa maneira, perceberá que todas as emoções, vêm a ser o amor disfarçado. O ciúme e o ódio, parecem opostos ao amor, mas eles também podem ser vistos, como uma maneira deformada, de retornar ao amor. A pessoa ciumenta, procura o amor, mas tem um jeito distorcido, de envolver-se com ele. A pessoa que tem ódio dentro de si, pode querer desesperadamente, o amor, mas odeia, ao se sentir desesperada, por nunca consegui-lo. Quando você parar de encarar o amor, como uma mera emoção, perceberá que faz sentido, o fato de que uma força universal, atrai todo mundo, na direção dele, esse é o amor do mago. Assim, deveríamos honrar todas as expressões do amor, por mais deturpadas que sejam. Embora poucas pessoas, possam ser capazes, de vivenciar o amor universal, em sua plenitude, todas estão percorrendo o caminho, em direção a ele. Música